Música Durante a 18ª Sessão Ordinária de 2019, realizada na última terça-feira, 4 de junho, os vereadores de Rio Preto aprovaram quatro projetos. Em regime de urgência, foi acatada a proposta que flexibiliza a lei que proíbe gêneros alimentícios transgênicos na alimentação escolar do município. A matéria é de autoria do Poder Executivo. Também em regime de urgência, o plenário aprovou o projeto de resolução de autoria do vereador Marco Rilo. A proposta dispõe sobre a criação de uma comissão especial de vereadores para estudar problemas em condomínios oriundos de programas habitacionais da CDHU em Rio Preto. Na pauta, em primeira análise, estava também projeto de lei de Rilo para declarar de utilidade pública a entidade GAP, Grupo Espírita Antônio de Pádua. A saúde de gestantes esteve entre os temas debatidos pelos vereadores. Foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei do coronel Jean Charles Cerbeto, que busca conscientizar a população sobre os perigos da síndrome alcoólica fetal. A proposta obriga hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, assim como maternidades e consultórios, a fixar em local visível cartazes sobre a síndrome. Fique por dentro do dia a dia na sede do Poder Legislativo em www.riopreto.sp.leg.br. Você também fica atualizado por meio de nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri